Retomada da economia, indústria do aço vai investir mais de 100 bilhões de reais no Brasil até 2028. Apoio federal ao Rio Grande do Sul, governo lança site para cadastrar famílias que vão receber o auxílio reconstrução no valor de 5.100 reais. Começa hoje o pagamento da primeira parcela do seguro-desemprego para trabalhadores afetados pelas enchentes. Os alunos gaúchos terão isenção da taxa de inscrição no Enem. E veja também, o presidente Lula participa da abertura da Marcha dos Prefeitos em Brasília. Terça-feira, 21 de maio. O Brasil em Dia começa agora. Olá, seja muito bem-vindo ao Canal Gov. Lembrando que você pode nos acompanhar também ao vivo pelas nossas redes sociais. 100 bilhões de reais. Este é o valor que a indústria siderúrgica vai investir no Brasil até 2028. O anúncio foi feito por representantes do setor em reunião no Palácio do Planalto com o presidente Lula. Maior produtor de aço da América Latina e um dos maiores do mundo, o Brasil quer ser líder mundial na produção do produto. O setor anunciou investimentos de 100 bilhões e 200 milhões de reais no país após reunião com o presidente Lula. São investimentos até 2028 nas 31 usinas com capacidade de produzir mais de 51 milhões de toneladas. Nós fizemos um trabalho no Ministério da Indústria estabelecendo cotas, ou seja, houve uma grande preocupação em relação à importação de aço, que nos últimos anos teve um crescimento muito grande de importação, levando a uma ociosidade de uma indústria de base importante, que é a indústria siderúrgica, e o resultado são 100 bilhões de investimentos melhorando competitividade, descarbonização, gerando emprego e gerando renda. Ano passado, o país produziu cerca de 32 milhões de toneladas de aço. O setor também é gerador de emprego. São quase 3 milhões de pessoas. A indústria siderúrgica também enfrenta a concorrência do mercado internacional. Além dos investimentos, o setor apresentou ao governo federal pedido para taxar a importação do aço estrangeiro. Com a expectativa de aquecimento dos setores automobilístico, construção civil e energético no Brasil, o setor acredita que a economia deve crescer ainda mais nos próximos meses. Nós podemos crescer com baixa inflação, gerando emprego e justiça social. Está na ordem do dia isso, está à mão essa conquista. Nós não podemos deixar levar, por vozes aí dissonantes, que não estão sintonizadas com as oportunidades que estão abertas para o Brasil, mas nós não podemos também descuidar e achar que o trabalho está feito. O trabalho não está feito e nós temos que juntos continuar, junto aos poderes estabelecidos, avançando nessa agenda. Nós estamos iniciando a reversão da desindustrialização que o Brasil foi vítima. Isso não vai se aprofundar se nós não tivéssemos uma relação mais criativa entre Estado e mercado. Não é voltar ao modelo anterior, mas um Estado que induz, um Estado que seja parceiro, um Estado que ajude a financiar e ajude a defender o setor produtivo, porque o protecionismo está por toda parte, é ingênuo e é insustentável nós não tomarmos medidas como essas que nós estamos tomando. Para o presidente Lula, são mais investimentos no país, geração de emprego, renda e qualidade de vida para o brasileiro. E eu vejo o otimismo do mundo com relação ao Brasil. Aqui eu já recebi o Banco Asiático, já recebi o FMI, já recebi o Santander, já recebi o Citibank. Vem aqui para dizer o seguinte, presidente, esse é o momento do Brasil. O Brasil não pode jogar fora essa oportunidade. O mundo, quando pensa na questão climática, olha o Brasil. O mundo, quando pensa em transenergética, pensa no Brasil. O Brasil é exatamente a bola da vez. E o presidente Lula participa daqui a pouco da abertura da Marcha à Brasília em defesa dos municípios. A repórter Jéssica Gonçalves está lá e tem todos os detalhes para a gente. Oi, Jéssica, bom dia para você. Oi, Karine, bom dia para você também, bom dia para todos que nos acompanham. É isso mesmo, o presidente Lula participa daqui a pouquinho aqui no CICB, Centro Internacional de Convenções do Brasil, da abertura da Vigé, quinta edição da Marcha à Brasília em defesa dos municípios, que vai até quinta-feira. Segundo a Confederação Nacional dos Municípios, a expectativa é que 10 mil pessoas participem do evento, entre prefeitos, vice-prefeitos, secretários municipais e vereadores. Durante o evento serão discutidos temas como saúde, educação, turismo, habitação e regularização fundiária e também a reforma tributária. Devem participar ainda da abertura os presidentes do Senado, Rodrigo Pacheco e da Câmara, Arthur Lira. É isso, Karine, eu volto com você no estúdio. Obrigada, Jéssica. E de Brasília, nós vamos a Porto Alegre, porque o governo lançou um site com explicações de como será pago o auxílio reconstrução no valor de 5 mil e 100 reais às famílias afetadas pelas enchentes no Rio Grande do Sul. A Luciana Colares de Holanda, ao vivo, traz os detalhes para a gente. Oi, Luciana, como é que será esse pagamento? Bom dia para você. Oi, Karine, é isso mesmo. Olha só, as prefeituras já podem incluir os dados dos beneficiários do auxílio reconstrução. Bom dia para você, bom dia a todos que acompanham o Canal GOV. Os 5 mil e 100 reais vão ser pagos em parcela única. Esse auxílio do governo federal é para as famílias atingidas pelas enchentes em 369 municípios gaúchos. E vai funcionar assim, olha só. Primeiro, as prefeituras vão incluir, vão enviar para o governo federal os dados sobre as localidades e sobre as pessoas desabrigadas e desalojadas no município. Depois disso, os beneficiários vão entrar no site com a senha do gov.br e confirmar esse cadastro. Depois desses dois procedimentos, o nome do responsável para receber o pagamento indicado pela família é liberado. Quem vai fazer o pagamento é a Caixa Econômica Federal, aqui onde nós estamos, e o próprio banco vai identificar. Se essa pessoa que foi indicada pela família para receber o pagamento tem conta no banco, seja corrente ou poupança. E não precisa se preocupar. Se não tiver conta, o próprio banco vai abrir uma conta especial para que esses 5 mil e 100 reais sejam depositados. E mais informações, é só acessar o site gov.br barra auxílio reconstrução, tudo junto. E agora a gente fala sobre documentos, porque grande parte das pessoas que foram obrigadas a deixar suas casas não conseguiu levar praticamente nada. E claro, documentos também ficaram para trás. O governo federal está no mutirão com o governo do estado do Rio Grande do Sul para identificar essas pessoas. E eles estão fazendo carteiras de identidade novas. Esse trabalho tem sido feito além dos postos de identificação nos abrigos. Para quem já tem aquela carteira de identidade nova, aquele novo modelo, a segunda via sai imediatamente. E tem outra notícia, essa terça-feira o governo federal libera a primeira parcela adicional do seguro-desemprego para os trabalhadores de 336 municípios que já estavam recebendo. Serão duas parcelas a mais. Uma agora, liberada hoje, e outra no mês que vem, em junho. E ontem, Carine, a gente visitou o centro de Porto Alegre, ali no coração do comércio popular da cidade. A realidade é chocante. A maioria dos comerciantes, desses micro e pequenos empresários, perdeu tudo. A gente consegue ver pelas paredes que a água chegou até 2,5 metros de altura. E a gente fez uma reportagem que a gente vai ver agora. As marcas na parede mostram até onde a água chegou. As portas abertas no início desta semana são para tentar salvar o que for possível. E descartar o que virou lixo. O trabalho agora é grande. Limpar e lavar. O cenário é desolador. Estamos no coração do comércio de Porto Alegre, onde se concentram as lojas populares. Em alguns pontos, a água atingiu mais de 2,5 metros. E o cenário é o mesmo em todas as lojas. Destruição por todo o lado e prejuízos ainda incalculáveis. Não dá para calcular ainda, porque é muita coisa aí. Não tem luz para a gente entrar, para ver bem certinho o quanto o estoque também foi... Entrou água no estoque. É um prejuízo muito grande aí. A reconstrução não vai ser fácil. É um cenário que se precisa de muita força, de muita fé, muita capacitação também para reagir. Capacidade para reagir. Não é fácil subsidiar funcionários em casa, não é fácil subsidiar o custo de operação que passa da locação, de fornecedores que também contam com os nossos pagamentos. São fornecedores grandes e pequenos, os pequenos mais do que nunca aguardam também pelo recebimento. O Ministério do Empreendedorismo, da microempresa e da empresa de pequeno porte e o Ministério da Fazenda vão injetar 30 bilhões de reais na recuperação de pequenos negócios no Rio Grande do Sul. A medida provisória que criou crédito extraordinário de 4,5 bilhões de reais para o Fundo de Garantia de Operações, o FGO, já está em vigor. Ela permitirá que os bancos emprestem 30 bilhões de reais para a recuperação de MEIs, microempresas e empresas de pequeno porte por meio do Pronamp. Foi criado ainda um incentivo adicional para subsidiar parte das operações de crédito. 40% do valor dos empréstimos realizados no Banco do Brasil e na Caixa será quitado pelo governo, que reservou um bilhão de reais para esse subsídio. Na prática, funciona assim. O empreendedor poderá pegar, por exemplo, 100 mil reais emprestados. E ao sair do banco, estará devendo apenas 60 mil reais, pois os 40 mil reais restantes serão pagos pelo governo. A carência também foi estendida para garantir mais fôlego aos empreendedores, que terão 24 meses para começar a pagar os empréstimos em até 60 parcelas. Além disso, o limite dos empréstimos foi dobrado, podendo chegar a até 60% da receita bruta do ano anterior. O Ministério do Empreendedorismo, da microempresa e da empresa de pequeno porte também suspendeu por 12 meses a cobrança para empreendedores gaúchos que têm operações do Pronamp em aberto. E já está em vigor o Desenrola Pequenos Negócios, que oferece descontos de 40% a 90% de dívidas bancárias. O programa permite ainda renegociação de quem tem parcelas atrasadas do Pronamp. Muito apoio. Se não houver apoio, não tem como recomeçar. É muita tragédia junto. Se não tiver apoio de governo, de iniciativa, de bancos, eu não sei como. Mas se não tiver esse apoio, a quebradeira é muito grande. É impossível recomeçar. E o governo federal zerou os impostos sobre a importação de arroz. Essa medida é para evitar o desabastecimento e o aumento de preços por causa dos prejuízos com as lavouras aqui no Rio Grande do Sul. Esse arroz importado vai chegar às prateleiras dos mercados, com preço final ao consumidor de R$ 4,00 o quilo. E segundo o último balanço da Defesa Civil do Rio Grande do Sul, o número de municípios afetados no estado é de 464. São 76.188 pessoas em abrigos, 581.633 desalojados e 2,33 milhões de pessoas afetadas. Karine, eu volto com você. Obrigada, Luciana. Boa cobertura aí em Porto Alegre. E o governo federal anunciou novas medidas de apoio ao Rio Grande do Sul para os alunos que farão o Exame Nacional do Ensino Médio. O Ministério da Educação divulgou que todos terão isenção das taxas de matrícula. Todos os alunos que não têm direito à inscrição gratuita do Enem serão isentos do pagamento da inscrição. Isso, a previsão é que seja aproximadamente 40 mil alunos, então todos serão isentos. Representa algo em torno de 3 milhões e meio de reais. E o Inep, como as inscrições do Enem começam agora de 27 de maio, o Inep irá divulgar um calendário exclusivo para o Rio Grande do Sul. Até porque nós vamos aguardar um pouco como vai se comportar o quadro dos municípios afetados do Rio Grande do Sul para apresentar um calendário exclusivo do Enem para os alunos daquele estado. Outra novidade é a ampliação de voos, que já foi autorizada pela Agência Nacional de Aviação Civil para o aeroporto de Canoas, que deve atender toda a região metropolitana da área de Porto Alegre. A ANAC está publicando uma edição eixa no diário oficial, autorizando as operações do aeroporto de Canoas a partir da próxima quarta-feira. A Fraport vai assumir a operação do aeroporto de Canoas para, no primeiro momento, nós termos disponíveis até cinco voos diários nessa primeira semana. As companhias aéreas já começam a vender os bilhetes, as suas passagens, para a gente poder ampliar a aviação comercial do estado do Rio Grande do Sul. Já na próxima segunda-feira, nós fazermos uma reunião e avaliarmos uma ampliação também de voos comerciais para o aeroporto de Canoas, que nesse primeiro momento será estratégico para a aviação da cidade de Porto Alegre e, naturalmente, da região metropolitana. O ministro Paulo Pimenta, da Secretaria Extraordinária de Apoio à Reconstrução do Rio Grande do Sul, também detalhou as opções para prefeitos e gestores enviarem as listas de nomes de pessoas que devem receber o auxílio-reconstrução de até R$ 5.100 do governo federal. Alguns prefeitos têm nos chamado a atenção que eles querem aguardar o momento de cada lista. Por exemplo, se a pessoa está toda a casa embaixo d'água, ele quer aguardar um pouco mais para que a água possa baixar e a pessoa possa receber o recurso já quando ela puder comprar as coisas para botar dentro de casa. Quer dizer, as pessoas que estão em abrigo. Então, cada prefeito, cada defesa civil municipal, cada secretaria de assistência social vai ter a liberdade de analisar a situação do seu município e saber a hora de encaminhar a lista. Não obrigatoriamente, como eu já disse, uma única lista. Uma área que não está embaixo d'água pode ir antes. Uma área que ele quer aguardar, que é água abaixo, ele vai mandar depois. Então, vai ter uma flexibilidade para que ele possa encaminhar quantas listas forem necessárias no decorrer do próximo período. E para ajudar no transporte de pacientes vítimas das enchentes, a Força Aérea Brasileira conta com um avião equipado com TI. Com o atendimento dos hospitais comprometidos com as enchentes que atingiram 90% do Estado, a FAB utiliza a aeronave C-105 Amazonas para o transporte de pacientes no Rio Grande do Sul. O avião conta com UTI aérea. Neste domingo, três bebês recém-nascidos e dois adultos em estado grave de saúde foram transferidos da cidade de Rio Grande para Canoas. Mais de 50 profissionais, entre integrantes da Força Nacional do SUS, Corpo de Bombeiros e Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, além da Força Aérea Brasileira, responsável pelo voo, participaram da operação. O hospital lá está muito comprometido. Então, a evacuação das crianças, principalmente as crianças desse hospital, ela tem que ser imediata. E devido à estrutura das estradas e à gravidade das crianças, a melhor opção é o transporte aéreo. A FAB realiza, desde 30 de abril, a Operação Taquari 2, no resgate de pessoas e transporte de ajuda humanitária. E nesta segunda-feira, a Força Nacional do SUS recebeu o reforço de profissionais. Com isso, mais de 200 pessoas atuam nas equipes volantes, com médicos e enfermeiros em 10 municípios prioritários. No socorro às famílias atingidas pelas enchentes que assolam o Rio Grande do Sul, a Caixa Econômica Federal tem realizado um papel fundamental. É ela que gerencia, por exemplo, o pagamento de uma série de benefícios à população gaúcha, como o Bolsa Família, que foi pago aos gaúchos na semana passada. Para falar sobre essa ação e esclarecer algumas dúvidas, a gente recebe agora aqui no Brasil em Dia, o superintendente de rede da Caixa em Porto Alegre, Renato Scalabrin. Muito obrigada por estar aqui com a gente nesta manhã. Bom dia para o senhor. Bom dia. É muito especial essa oportunidade de estar comunicando a todas as nossas famílias, trabalhadores dos benefícios que estamos juntamente com o governo federal fazendo os pagamentos e o atendimento. Superintendente, eu já queria começar falando sobre o auxílio, reconstrução, esse valor aí de R$ 5.100 que vai ser pago, os beneficiários já podem se cadastrar. Queria que o senhor explicasse para a gente, as pessoas, a gente já falou um pouco sobre isso no jornal hoje, as pessoas que estão sem documentos, que não têm conta na Caixa, há motivo para preocupação, o que essas pessoas precisam fazer imediatamente? A questão da orientação, o Ministério está fazendo as divulgações, os alinhamentos com os municípios, a Caixa vai ser o agente operador, teremos as orientações das etapas. Tranquilizar as nossas famílias, trabalhadores, a questão das contas, a informação que será pela poupança social digital, é uma operação simplificada que a Caixa utilizou no pagamento dos auxílios, tem utilizado, muito simplificada a jornada pelo cliente, então, tranquilizá-los. A questão da documentação, também aqui com o Instituto de Perícias, aqui do Rio Grande do Sul, está sendo gerado as segundas vias, quem perdeu a sua documentação já tem um movimento de 24 horas, já ter a emissão da segunda via e também para necessidades para o dia, também uma emissão para o dia. Então, tranquilizar, a gente tem aí, falando de identificação, falando de forma de pagamento, as soluções que a Caixa já vem utilizado nos benefícios e também especialmente reforçado para esse momento que vive o nosso povo gaúcho. Superintendente, uma outra ajuda que está sendo paga é o auxílio calamidade. Eu queria que o senhor explicasse para a gente que famílias estão enquadradas aí, podem ser enquadradas, podem receber essa ajuda. Nós estamos com o FGTS, então, são 106 municípios com o pagamento, os municípios em calamidade ou emergência, são valores de 6 mil até 6.220 por conta. É uma jornada pelo APP do Fundo de Garantia, é uma jornada simples, onde o trabalhador faz ali o encaminhamento de documentação, informa uma conta, uma conta que pode ser a poupança social digital ou outra conta que ele possua, e a Caixa até 5 dias úteis faz já o crédito na conta. Também na semana passada e sempre para essa semana, as antecipações de calendários. Na sexta-feira tivemos a antecipação das bolsas, do auxílio gás. Então, o calendário que é por final de início foi antecipado, o calendário de maio. Então, todas as famílias já podendo receber. E também o abono, que temos um escalonamento por mês de aniversário até dezembro, foi antecipado também a partir da quarta-feira da semana passada. E hoje nós estamos também, para as pessoas que estavam, os trabalhadores, recebendo o seguro-desemprego, com um adicional de até dois pagamentos a mais, para quem estava recebendo no período que teve o decreto de calamidade. E reforçar, estamos com uma rede de atendimento, buscando garantir que todos os municípios, por mais alto que tenha sido impactado, ter uma rede de atendimento, seja na agência da Caixa, seja com uma lotérica, seja com o caminhão da Caixa, containers. Também estamos fazendo um movimento nos abrigos, indo até as famílias, levando essas informações dos programas, dos benefícios, orientando. E lá mesmo, no abrigo, fazendo os encaminhamentos e pagamentos. Então, todo um movimento, que todas essas vantagens, benefícios apresentadas, cheguem no menor tempo possível e nas condições adequadas, nesse momento de mobilidade, também de muita dificuldade dos trabalhadores e famílias se movimentarem, a gente está muito próximo para bem atender. Maravilha, superintendente. É importante isso que ele acabou de ressaltar, que inclusive está fazendo busca, então, nos abrigos, porque muita gente fica preocupada, porque como as cidades foram devastadas, superintendente, às vezes, fica aquela dúvida, onde é que eu acho um posto da Caixa? Então, além de postos itinerantes, o superintendente está ressaltando aqui que nos abrigos também haverá equipes da Caixa que estarão em busca dessas pessoas. Eu queria aproveitar ainda a sua presença aqui, para a gente falar um pouquinho sobre os contratos de habitação. São contratos esses que foram... o pagamento vai ser suspenso por um período, as parcelas desses contratos habitacionais, o governo vai suspender. Queria saber por quanto tempo esses pagamentos serão suspensos. Por favor, superintendente. Sim, é uma medida muito importante para esse aumento. Temos uma amplitude de lares que foram atingidos e que têm um financiamento. A Caixa já disponibilizou as pausas de financiamentos até seis meses. E também são prestações vincendas. Também os mutuários, famílias que tenham prestações vencidas. Também a possibilidade de incorporação até 24 prestações. Importante que é por demanda, então, os nossos mutuários fazerem a solicitação. Nós temos o Alô Caixa 4004-0104. É telefone, WhatsApp. E também o 0800-104-0104. Aí faz a solicitação. Uma solicitação muito simples e já são... Os contratos já têm essa marcação para que essa pausa, essas prestações não sejam cobradas. Também, nesse mesmo movimento da habitação, nós temos os seguros. Todos os financiamentos imobiliários têm o seguro obrigatório, que é de danos físicos e também a questão de morte e invalidez. Também, pelo mesmo canal de comunicação, os nossos mutuários, famílias, acionam os seguros. Também a Caixa, Caixa Seguridade, fazendo uma força-tarefa juntamente com as demais seguradoras para o pronto atendimento das historias e fazendo as coberturas tão importantes. Superintendente, vou pedir para o senhor repetir mais uma vez o 0800 da Caixa. Para quem não teve tempo, pode repetir calmamente o número da Caixa para quem quiser fazer contato. Dois números, então. A capital e metropolitana é 4.004, 0104. 4.004, 0104. Demais regiões do Estado, 0800, 104, 0104. 0800, 104, 0104. É telefone e é WhatsApp e é importante, a gente tem uma missão Caixa, são empregados do Brasil todo, são mais de 2 mil empregados, novo voluntarismo se colocaram à disposição, alguns colegas vindo para o Rio Grande do Sul para apoiar e também colegas que ficarão fazendo no back-office esse atendimento dessas demandas. Então, toda uma força-tarefa da Caixa para atender a todos os nossos clientes, todas as comunidades com o menor tempo possível. Muito obrigada, Renato Scalabrin, superintendente de rede da Caixa em Porto Alegre. Muito obrigada pela gentileza da entrevista e até uma próxima. Obrigado, até a próxima. E a seguir, barcos vão ajudar conselhos tutelares no combate à exploração e ao abuso sexual de crianças e adolescentes no Marajó. E o programa Jovem Aprendiz atinge recorde histórico em número de participantes. A gente volta já já. De volta, a gente fala agora sobre educação e mercado de trabalho. O programa Jovem Aprendiz, coordenado pelo governo federal, atingiu recorde histórico em número de participantes. A repórter Cláudia Bojunga tem os detalhes para a gente. Bom dia, Cláudia. Bom dia, Karine. Bom dia a todos. Pela primeira vez, o número total de jovens aprendizes contratados no país chegou a mais de 602 mil no total. Apenas no primeiro trimestre deste ano, perdão, trimestre, foram contratados 46 mil jovens aprendizes. E esses números já vinham crescendo. De 2022 para 2023, houve um aumento de 10,7% no número total de jovens aprendizes contratados. Segundo o secretário de Qualificação, Emprego e Renda, Magno Lavim, Esse crescimento, esse aumento se deve ao fortalecimento de políticas públicas e também ao diálogo entre o governo e as empresas contratantes. Vamos ouvir o que ele disse. A aprendizagem é o melhor caminho de entrada dos jovens no mercado de trabalho. Os jovens, eles estão trabalhando e estão aprendendo e estão se aperfeiçoando quando estão no programa de aprendizagem. É importante dizer também que a gente avalia esse crescimento sobre vários aspectos, mas o aspecto mais importante para a gente é a retomada do Ministério do Trabalho, porque passa a ter alguém que comande, que dirija essa política. A criação do Departamento de Políticas para a Juventude dentro do Ministério do Trabalho, a reorganização dos fóruns permanentes de discussão sobre aprendizagem, a discussão com o empresariado, com as fundações, com aqueles que promovem a aprendizagem no Brasil e toda essa articulação que diz respeito à ação do Ministério do Trabalho é que permitiu com que esse número fosse alcançado. A lei da aprendizagem promulgada em 2000 determina que todas as empresas tenham o número de aprendizes equivalente a no mínimo 5% ou até 15% do total do número de funcionários. Esses aprendizes, eles têm a carteira assinada, têm um contrato de até dois anos e podem ter entre 14 e 24 anos. O objetivo é oferecer formação profissional para eles. Carina, eu volto com você. Obrigada, Cláudia. Bom trabalho aí para você. E ainda hoje, sobre educação e ainda sobre educação, está aberto o prazo para apresentar recursos até sexta-feira, dia 24 de maio, pelo sistema ENSEJA. E para os moradores do Rio Grande do Sul, segue aberto o prazo para todos os interessados em fazer o exame que oferece certificação dos ensinos fundamental e médio. O assunto agora é no arquipélago de Marajó, no Pará, o ministro dos Direitos Humanos e da Cidadania, Silvio Almeida, entregou barcos que vão ajudar no trabalho dos conselhos tutelares no combate à exploração e ao abuso sexual de crianças e adolescentes. A meta é utilizar a metodologia do projeto Mapear, que monitora áreas vulneráveis nos rios da região. Cinco municípios receberam as embarcações que vão ser usadas pelos conselheiros tutelares para garantir que os direitos das crianças e adolescentes da região sejam respeitados. Os barcos foram entregues nos municípios de Bagre, Chaves, Gurupá, Muaná e Ponta de Pedras. Afuá, Curralinho, Melgaço, Oeiras do Pará e São Sebastião da Boa Vista são as próximas cidades a receber as embarcações. A iniciativa é desenvolvida no âmbito do programa Cidadania Marajó. Além da entrega dos barcos, também foi assinado um pacto entre o Ministério dos Direitos Humanos e órgãos da Justiça, para a criação de centros de atendimento integrado a crianças e adolescentes vítimas de violência. Temos obtido grandes resultados através de políticas públicas e o combate nosso, utilizando inteligência e ações de combate, de prevenção e repressão ao longo das rodovias. Esse mapear vai ser fundamental, vai ser ciência, a gente tem que saber onde ocorre os crimes para a gente poder agir de maneira concentrada. E a gente vai aproveitar essa notícia para dar uma olhada nas ações do governo federal realizadas no Pará, no município de Ponta de Pedras. As informações aqui já estão disponíveis na plataforma do Comunica.br. Você vê aqui na tela o município de Ponta de Pedras, no Pará, a população de quase 25 mil habitantes, segundo o censo do IBGE. Vamos ver aqui, olha. Na agricultura, apoio à agricultura familiar, 39 novos contratos do Pronaf, R$ 156 mil de crédito liberado. Aqui na área da saúde, você acompanha aqui com a gente, mais médicos, nove profissionais do programa e nas áreas mais carentes. E na educação, ali, ó, ProUni, 44 estudantes com bolsas em 2023. 90,9% com bolsa de estudo integral. Lembrando que, para saber informações sobre qualquer cidade e acompanhar com transparência as ações do governo, basta acessar gov.br barra comunica.br. E veja a seguir. Governo investe em casas de acolhimento à população LGBTQIA+, em situação de vulnerabilidade. E a Defensoria Pública amplia o acesso de pessoas de baixa renda à justiça. A gente volta em instantes. A gente volta a falar da ajuda federal ao Rio Grande do Sul. Nós já falamos aqui da suspensão dos pagamentos das prestações do Minha Casa Minha Vida. O ministro das Cidades, Jader Filho, reforçou a importância das prefeituras preencherem o formulário para levantamento das necessidades dos municípios atingidos. É muito importante que os prefeitos preencham o formulário que está dentro do site do Ministério das Cidades, no www.gov.br barra cidades, dando as informações das famílias que tiveram as suas casas ou destruídas ou que têm as casas condenadas. Para que a gente inicie o processo de levantamento, para saber quantas casas serão necessárias a serem construídas ou serem adquiridas no Rio Grande do Sul, para que a gente possa destinar a essas famílias. É muito importante que os prefeitos deem entrada o quanto antes dessas informações. Faremos uma conversa com 18 prefeitos que já deram entrada no formulário para a gente poder entender as suas necessidades, as particularidades de cada um desses municípios, para que a gente possa iniciar esse processo. Então a gente reforça para que os prefeitos deem entrada logo nas informações, nos formulários, para que a gente o quanto antes possa atender a essas famílias que precisam dessas casas. E ampliar o acesso à justiça a toda a população. Esse é o objetivo do Plano Nacional Defensoria em todos os cantos. A iniciativa lançada nesta segunda-feira vai contar inicialmente com investimento de 65 milhões de reais. Todo mundo tem direito à justiça, mas quem já entrou com alguma ação judicial ou precisou se defender sabe que os custos envolvidos muitas vezes limitam o acesso de quem tem menos condições financeiras. É para equilibrar essa balança que existe o trabalho das defensorias públicas. Mas só metade dos municípios brasileiros conta com serviços regulares da defensoria. É por isso que o Ministério da Justiça e Segurança Pública lançou o Plano Nacional Defensoria em todos os cantos. Nós vamos promover a assistência daqueles menos assistidos, daqueles desamparados do ponto de vista social e econômico, para que a justiça possa chegar neles ou para que eles tenham acesso à justiça. O Plano Nacional Defensoria em todos os cantos vai aumentar o número de postos de atendimento das defensorias públicas nos estados e municípios e também vai ampliar os serviços das defensorias itinerantes, que atuarão em centros educativos, aldeias indígenas e comunidades. O investimento previsto para o projeto é de 50 milhões de reais. Temos, por meio da Defensoria Pública, desempenhado a promoção de justiça social de diversas formas. O acesso à justiça para todas e todos, a defesa dos direitos individuais, a promoção dos direitos coletivos, redução de desigualdades sociais. E a Defensoria Pública tem exercido o papel de verdadeira guardiã dos vulneráveis. Segue até sexta-feira em Teresina, no Piauí, o encontro do G20 Social. Combate a fome e a pobreza, as mudanças climáticas e a reforma de instituições internacionais estão entre os temas da reunião. Teresina recebe 54 delegações, incluindo as 19 maiores economias do mundo e a União Europeia, além de países convidados e órgãos internacionais, como Unicef, Banco Mundial e Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura. O encontro em Teresina discute estratégias para diminuir a fome e a pobreza no planeta. Foram escolhidas 13 cidades-sede para receber reuniões às temáticas do grupo durante a gestão brasileira, que terá um ano de duração e deverá se concentrar em três temas. Desenvolvimento sustentável, reforma das instituições multilaterais e combate à fome, à pobreza e à desigualdade. A partir desses três eixos centrais, nós vamos fazer esse debate que já está acontecendo no Brasil até novembro, onde vai acontecer dois grandes eventos. A reunião do G20, propriamente dito, e a cúpula social do G20, que são três dias de discussão e de apresentação do documento antes da cúpula dos chefes de Estado. O que está subsidiando o G20 foram encomendados vários estudos. Um estudo feito pela FAO, um outro estudo pelo Banco Mundial, estudo feito pelo Unicef e estudo feito pelo PNUD. Esses estudos são balizadores do que foi praticado nos vários países que deu resultado, o que também deu errado, para que se possa fazer ali, na elaboração dos termos, uma aposta certa. E nesse estudo, o PNUD olha para o Brasil como um país que tem experiência, que tem uma forma de organização que dá resultado. No primeiro dia, na Federação das Indústrias do Estado do Piauí, houve a reunião da Câmara Interministerial de Segurança Alimentar e Nutricional, a CAISAN, que abordará propostas que devem ser levadas ao G20. No evento, os ministérios que compõem a CAISAN vão dar suas contribuições para a composição da Sexta de Políticas Públicas da Aliança Global contra a Fome e a Pobreza, foco da reunião do G20. Essas políticas são nacionais, aqui no caso específico do Piauí, eu destaco uma série de iniciativas que envolvem especialmente a produção de alimentos, especialmente a agricultura familiar. Piauí é um estado do Brasil que, junto com o Maranhão, tem a maior população vivendo no campo. 33%, um terço da população vive no campo. Então, aqui há um olhar especial para a agricultura familiar, para as famílias que vivem no campo, que são normalmente as que estão em maior situação de vulnerabilidade social. E para ajudar a combater violências motivadas pela condição sexual e identidade de gênero, o governo federal vai destinar recursos a casas de acolhimento voltadas à população LGBTQIA+, em situação de vulnerabilidade. Para enfrentar a discriminação e tentar reduzir os efeitos da violência que atinge a população LGBTQIA+, o governo federal vai destinar 1 milhão e 400 mil reais para 12 casas de acolhimento voltadas a esse público. A população LGBTQIA+, sofre todos os impactos que o preconceito e estigma impõem em suas vidas. Começa desde o abandono familiar, a exclusão de espaços de cidadania, falta de acesso à educação, e assim por diante, um efeito cascata que tira essa pessoa do cuidado, da proteção, da autonomia financeira. Esses impactos são gravíssimos na vida de uma pessoa LGBTQIA+. Por isso é importante construir programas que assistam a essa população, que promovam o seu acesso a direitos. Cada uma das 12 instituições beneficiadas, como esta aqui no Distrito Federal, vai receber 120 mil reais para aplicar em ações e políticas públicas destinadas à população LGBTQIA+. Os recursos virão do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, em parceria com a Fundação Oswaldo Cruz. Aqui na Casa Rosa, os recursos serão usados, por exemplo, para contratar profissionais. A instituição, fundada em 2018, está passando por dificuldades, por falta de recursos humanos e financeiros. Com a parceria com o Estado, para que a gente possa, sim, poder trabalhar com uma qualidade digna, poder dar uma equipe de profissionais qualificado para poder atendê-los e poder, sim, melhorar no atendimento, ampliar o atendimento. Nós estamos em obra, estamos ampliando para poder executar mais cursos e oferecer mais trabalho, mais trabalho, que eu digo assim, oferecer mais atividade, dar um recurso humano, que nós vamos poder agora contratar psicólogos, que possam estar aqui, acho que são 30, 40 horas semanais. Essa ajuda, como nós falamos, ela é emergencial. Ela não soluciona todos os problemas da casa. Mas a partir dessa primeira relação, nós queremos transformar isso em um programa, em uma política pública, que seja uma resposta contundente a essa realidade. É isso, o ponto final no Brasil em dia, mas o Canal GOV segue com programação, mostrando todas as ações do governo federal, com eventos ao vivo, dicas e serviços para você, cidadão. Daqui a pouco você acompanha ao vivo a participação do presidente Lula na abertura da marcha à Brasília em defesa dos municípios. A gente se vê amanhã no Bom Dia Ministro, que recebe o ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida, a partir das 8 da manhã. Um abraço, tchau. Legenda Adriana Zanotto